Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. Nós começamos agora e vamos até às sete horas da noite. Esse programa trata diariamente de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São os assuntos que nós temos aqui no programa e que estão à disposição de vocês para que as dúvidas sejam resolvidas. Vocês podem perguntar para nós coisas que acontecem diariamente, a gente compra uma coisa, não funciona, compra um fogão, não dá certo, uma geladeira, faz um empréstimo, não cova um direito, essas coisas todas que acontecem, compra um carro, o carro não é bom. Então, além disso, também tem todos os assuntos relativos ao direito do trabalho, direito de previdenciário que vocês sabem que fazem parte da nossa vida. A gente ficou uns dias fora e o programa foi apresentado, mas estamos de volta hoje, tudo bem, e vamos tratar aqui de direito do consumidor. Vocês podem mandar as perguntas através desse endereço que estão aí na tela. Podem perguntar pelo nosso telefone, que é o 32 30 15 30, pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta.tv.com.br, ou podem usar também o nosso WhatsApp, que é 98451-6352. Perguntem, perguntem à vontade. Nós respondemos muitas perguntas, mas ficamos satisfeitos quando elas chegam em grande quantidade. Falando em satisfeito, hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui esse meu amigo de tantos anos aqui no programa, doutor Santini. Boa noite, doutor Santini, tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Que bom que está de volta, porque a comunidade consumirista estava com saudade. Ah, mas está tudo bem. Graças a Deus, o time deu uma paradinha para tratar da saúde, né? Não, isso é importante, é importante. A gente tem uma certa idade que a gente tem que cuidar um pouco mais, doutor Santini. Isso é que nem carro, né? A manutenção tem que ser em menor espaço de tempo. É verdade, mas está tudo bem, graças a Deus. Que bom, estamos felizes. Está tudo bem, então, doutor Santini? Tudo ótimo. Fora o frio. É. Mas o frio também é suportável, né? Eu costumo dizer que até 6 graus não me preocupo, saio de... Para caminhada eu saio sem nenhuma proteção, só a camisinha e o abrigo e aí uma acelerada de 6 km por hora. É, doutor Santini deve ter nascido lá por perto de São Gabriel. Por aí, São Nicolau. É, por aí. Então, está bom. Doutor Santini, vamos às perguntas de hoje, então, que elas são muitas. A primeira é do Fabiano, aqui de Porto Alegre. Ele comprou um carro novo de uma concessionária. Dois anos e 30 mil quilômetros depois, precisei fazer manutenção nos freios e paguei 2 mil reais. Pensei que tal manutenção estivesse coberta pelo seguro-garantia, mas a concessionária disse que não, não concorda. E ele quer saber se isso é verdade ou não. Interessante a pergunta do Fabiano, porque olha aqui, as concessionárias, algumas, têm uma cultura de oferecer ao consumidor um tempo de uso do veículo ou uma quilometragem rodada. A opção é do consumidor e aquela que ele ia trouxer melhor vantagem a ele. Não pode estabelecer que ela vai escolher 30 mil quilômetros ou dois anos de garantia. Tanto é que tem uns carros, umas concessionárias que oferecem cinco anos de garantia em todos, o carro como um todo, independentemente da quilometragem. Então, isso é importante, Fabiano, para um futuro carro, a gente também buscar isso aí. Agora, também tem um outro dado. Se na pólice de garantia lá tem 30 mil quilômetros ou dois anos, sei lá, tem que verificar o que vale e escolha aquela que trouxer maior vantagem para o senhor. Então, se isto está dentro, é claro que eles têm que cumprir com a despesa da manutenção, peças e mão de obra da substituição do freio. Caso contrário, ele tem que olhar a pólice e verificar se a garantia é do fabricante, dois anos, por exemplo, e não inclui, olha, é importante, e não inclui a garantia legal, na realidade o Fabiano tem 24 meses mais 90 dias. Então, essa situação, se você se enquadra, comunica formalmente à concessionária, diz que você tem direito, eles não atendendo uma ação no Poder Judiciário. Está bom, Fabiano? A dona Clarice mora na cidade de Canoas. Ela diz o seguinte, assinei um plano de tratamento dentário que oferecia tratamento grátis, incluindo material, quer dizer, grátis em termos, né? Ela oferecia todo o tratamento mediante um pagamento que ela fez com o cartão de crédito em três vezes, sendo que a primeira já foi descontada. Na semana passada, ela resolveu fazer uma consulta, daí foi informada que será necessária uma pequena cirurgia para extração de um dente que não nasceu corretamente. Só que ela também recebeu a informação de que haverá uma despesa extra que ela terá que pagar. Aleguei que o plano incluía tudo, mas eles alegaram que o procedimento não faz parte do plano. Ela quer saber se eles estão certos, doutor Santini. Não, a Clarice, a Clarice deve ter, se não tem, ou quem administra esse plano de odontologia tem a obrigação de fornecer uma cópia desse contrato de adesão. Então, ela não tendo isso aí, ela tem que solicitar, tem que consultar. Mas ela está informando que incluía tudo, talvez grátis aí o material. Eles estão cobrando a mensalidade para ter uma série de serviços, entre eles, talvez cirurgia, extração, etc. Então, Clarice, observa o que diz o plano que foi contratado de saúde em odontologia. Caso contrário, tu vai ligar para a ANS, Agência Nacional de Saúde, que é a agência que fiscaliza todos os planos de saúde. E nós temos o telefone aqui, Porto Alegre, 30-22-89-19 ou 0800-701-9656. Por quê? Porque ele tem uma cópia desse plano. Então, a ANS vai exigir que essa operadora desse plano encaminhe uma cópia desse contrato, se a Clarice não possui, e já aproveita e faz a denúncia. Claro. Tá, dona Clarice? Você vai procurar os seus direitos aí, porque tem muita gente que pensa que é mais esperto que os espertos, né? Então, o Gilberto mora na cidade de São Lourenço. Comprei uma moto através de um consórcio e faltam 10 prestações. Agora quero vender a moto para dar entrada para a compra de um carro. Mas foi informado que só depois que pagar todas as prestações, posso vender a moto. Ele quer saber se isso é verdade. Em tese, sim, Gilberto. É de São Lourenço, uma cidade maravilhosa. Um abraço aí. É verdade. Gilberto, por quê? Porque quando é consórcio e não está pago a totalidade das prestações, o bem fica alienado. Se você tem pressa, ou tu antecipa os pagamentos, e aí tem que ter um desconto, talvez, proporcional. Claro. Mas o consórcio não é embutido, tem uma taxa de administração que é legal, mas não tem juros. Então, provavelmente não tem desconto. Mas o que o Gilberto pode fazer é fazer um contrato de gaveta com um amigo dele, um conhecido, e vende a moto. Que ele saiba que vai pagar. Exato, e aí, exato, agora tem um risco, não faça a transferência definitiva da moto para esse comprador enquanto ele não pagar, porque ele é responsável. A outra opção é pagar e fazer o negócio do carro. Aí é uma decisão do Gilberto, mas em tese está correto. Olha essa aqui, doutor Santini, que interessante. O Juliano, ele mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele fez uma compra numa determinada loja de departamentos aqui da cidade e pagou em duas vezes com cheque. E agora recebi um cartão de crédito da loja que eu não solicitei, diz o Juliano. Não liberiu o cartão. Ele não queria, então não liberou. Mas agora recebeu a cobrança da primeira parcela da anuidade do cartão. Ele quer saber se isso é legal. Juliano, mais uma vez, esses fornecedores abusam da nossa privacidade e da nossa boa-fé e decisão. Juliano, não paga. Não pediu, não paga. Agora, te previne. Faça um comunicado ou faça um encaminhamento formal, dizendo que recebeu um cartão que não foi solicitado, pede para o cancelamento e anulação dessa primeira parcela da anuidade. Feito isso aí, deixa eles botarem o SPC e Serasa. Depois você entra com uma ação, inclusive por dano moral, contra essa loja de departamento. Não tem outra forma. E aí um alerta. Todas as pessoas que recebem um cartão de crédito que não solicitou e não quer, comunica, faz um protocolo, pode ser por telefone, e corta o cartão, joga fora. E depois deixa e registra esse protocolo, porque isso é uma prova importante para depois buscar dano moral caso eles venham colocar o nosso nome no SPC e o Serasa. Olha, a gente até admite que a loja tente mandar um cartão, e o cara diz, ah, vou receber um cartão, vou usar agora na loja. Mas, ora, cobrar uma anuidade de uma pessoa que não liberou o cartão, que não pediu o cartão, aí já é abusada a boa vontade do cliente. O senhor Valmor mora na cidade de Esteio. Ele comprou um aparelho eletrônico via um conhecido site de compras. Eles prometeram entregar em até 10 dias. Inclusive, o frete foi incluído no pagamento via cartão de crédito. Acontece que já se passaram 20 dias e estou pensando em desistir da compra. E ele pergunta ao doutor Santini se ele pode desistir dessa compra. Valmor, aí de Esteio, claro que pode. Inclusive, mesmo que estivesse entregue o bem dentro do prazo de 10 dias, ele tem a opção de arrependimento. Qualquer compra fora do estabelecimento comercial, eu posso me arrepender por qualquer motivo, não preciso explicar qual, até por situação financeira. E eles são obrigados a me devolver o dinheiro da mesma forma, e integral e atualizado do que eu paguei. Então, é importante. Se o Valmor acha que o bem não é importante esperar, já esperou o dobro do prazo, comunica, não sei, nesse site, que não quer mais a compra e solicita a devolução do valor. E, ao mesmo tempo, ele entra em contato com a operadora do cartão dizendo que aquela compra foi cancelada. Que aí o cartão também vai cancelar a cobrança efetuada pelo Valmor. Agora, doutor Santini, uma coisa que me preocupa um pouco é o seguinte, a gente sempre fala aqui, normalmente o senhor, o professor Bonato, que trata do direito do consumidor, do cuidado que a gente deve ter quando usar esses sites aí que aparecem. Agora, ele fala aqui que usou um conhecido site de compra. E aí, Valmor, eu acho que não tem problema com o site, porque pela afirmação do Valmor, é um conhecido site tradicional. Mas sempre, quando se faz uma compra pela internet, consulta os órgãos de defesa do consumidor. Tem no Ministério de Justiça, a Procon, para ver se esse site não tem alguma denúncia de consumidor. E é muito comum ter sites aí dando golpe, etc. Isso é muito comum. Mas eu acho que, no caso do Valmor, o site é feed digno. O problema é, talvez, a greve dos caminhoneiros, etc. É, o correio também, andou atrasando. A gente está no Brasil. É, tudo é possível. A gente não pode esquecer muito isso, lamentavelmente. Mas essas coisas acontecem. A dona Cristina mora aqui em Porto Alegre. E ela diz assim, meu marido deu uma máquina de lavar roupas para mim, de lavar louças para a minha sogra. E que marido bom, hein? O pai bom, o filho bom, aliás. O aparelho foi instalado por um técnico mandado pela loja. Acontece que, quando foi usada pela primeira vez, a máquina acabou provocando uma inundação na cozinha da minha sogra. A loja diz que a responsabilidade é do instalador. Mas não confiamos mais na máquina. O que devemos fazer? Pergunta a dona Cristina. Ó, dona Cristina, primeiro, parabéns aí pelo marido, que trata a sogra como todos nós devemos tratar. A minha sogra, que tem 94 anos, é a minha segunda mãe. Então, que bom, né? Que ele deu um presente e se transformou num problema. Um problema. Não procede o que a loja diz, Cristina, de jeito nenhum. O instalador é de responsabilidade do vendedor, da loja que vendeu, tanto é que eles custearam esse valor, estava embutido. Então, comunica formalmente que eles têm que reparar isso aí e deixar ela funcionando. Caso contrário, caso contrário, denuncia essa loja no Procon, né? E aí faça três orçamentos e manda arrumar por conta. E depois cobra. Inclusive, pode, aí através do Poder Judiciário, pode inclusive incluir dano moral. Porque o transtorno de uma máquina nova, na primeira ligada, ela inunda a casa? Não tem. E ainda o cara se nega a fazer o conserto, dizendo que a responsabilidade não é dele, quando ele mandou o instalador por conta da loja. Então, não tem outra forma. Essa loja, doutor Santini, deve ser daquelas que o senhor sempre fala aqui, ela detesta consumidor, né? Porque o cara vai lá, compra uma máquina, Olha aí, uma máquina de lavar louça não é um produto barato. Não, não, é acima de mil reais. Então, daí ele manda instalar. Instala mal. Porque só pode ser instalação mal feita, né? Não, inclusive toda despesa de deslocamento, de retirada e levar para uma assistência. É da loja? Se tiver defeito, porque eu não sei, deve ser só na instalação. Mas se tiver que movimentar com a máquina, a despesa é do lojista, não é dela. Agora, como é que a loja vai lá e diz assim, olha, não tem nada a ver com isso? É. Por que ela não diz que não tem nada a ver com isso na hora que o cara foi comprar, né? Ah, não. Ah, não. E se o lojista não quisesse assumir essa responsabilidade de instalar, diz, olha, está aqui a loja, está aqui a máquina, a instalação... É por sua conta. Normalmente é assim. Claro, claro. A gente que faz a instalação. Mas ele incluiu no preço, na compra, a instalação. Então, mais um motivo. Ai, 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 daí joga a culpa, quer jogar a culpa nas costas dos outros. Mas isso também acontece com, e muito frequentemente aqui no Brasil, né? As pessoas querem jogar a culpa nos outros, que não tem nada a ver com isso. E depois fecham o comércio e não sabem por quê. Não sabem. É, tratou mal o consumidor. Aí diz assim, ah, a economia está mal, está lá, um monte de loja fechada. Fecham porque o cliente não vai mais lá. O senhor Roberto mora em Caçapava do Sul. Essa aqui é uma pergunta que vai dizer bem diretamente o doutor Santini, porque ele foi o presidente da Jergs, tá? E ainda está lá na Jergs, colaborando para que o Rio Grande fique um pouco melhor. O Roberto mora em Caçapava do Sul. Ele que viajou durante 30 dias junto com a família dele. Na minha casa só ficaram ligadas as lâmpadas do pátio, as lâmpadas externas, que funcionam com fotocélula. Quer dizer, são aquelas lâmpadas que só acendem quando fica escuro, né? E o refrigerador. O único aparelho que ficou ligado dentro de casa, ficou ligado na tomada, foi o refrigerador. Antes de sair, paguei a conta mensal. Acontece que ao retornar, o valor da conta foi muito mais alto que o normal. A companhia de energia diz que cobrou o que o relógio marcou. Não entendi, pois nada foi ligado durante um mês na minha casa. Ele quer saber o que ele deve fazer, doutor Santini. Primeira coisa, Roberto, eu não sei se é a RGR e o CE, eu não sei caçapava de cabeça ou sim. Mas, de qualquer forma, entra com uma consulta, pede para alguém da companhia conferir a leitura, pega a sua conta de energia elétrica, que tem lá todo o relatório de qual é o consumo mensal, verifica, porque pode ter sido um erro do leiturista, que aconteceu na conta que ele pagou antes de viajar. Pode. E aí, que pode ter anotado um consumo menor. Pode. Mas, normalmente, isso não ocorre. Então, é o seguinte, não é normal. E, se caso tiver erro, eles têm que emitir uma nova fatura e cobrar dentro da normalidade. E aí, também, tu pode denunciar, caso não for bem atendido para a companhia de energia elétrica, pode denunciar para a GERGS, que é 3288-8800, e fala com a nossa ouvidoria, que aí a gente ajuda a solucionar o problema. Pode ser também, isso aí eu não estou dizendo que seja, mas pode ser também um defeito no relógio. Pode, pode. Aí, a própria companhia, ao averiguar o relógio, se ele está funcionando mal, ele faz a troca. Então, aí, esse respeito tem que ser mútuo, tanto da companhia quanto do consumidor. É o que o Roberto tomou a atitude de procurar uma orientação nossa. E essa orientação está correta. Perfeito. Primeiro, a companhia de energia elétrica. Depois, não tendo solução, pede para fazer uma nova conferência de leitura e do aparelho. E, não tendo resolvido, liga para nós, para a GERGS. Está bom, Roberto? Assim, vai fazer tudo isso e vai viajar tranquilo na próxima vez. A dona Júlia mora na cidade de Novo Hamburgo. Olha, e não é só o caso da dona Júlia, que tem muita gente que faz isso. Costumo sair com um grupo de amigas nos sinais de semana. Sempre procuramos algum bar que indique se os 10% do garçom são cobrados ou não. Tem bar que coloca na placa. Cobramos 10%, não cobramos, sei lá, né? No final de semana, estivemos num bar onde não havia nenhum cartaz informando sobre cobrança. Na hora de pagar a conta, havia um acréscimo que o gerente disse que era referente aos 10% do garçom. Gostaria de saber se somos obrigadas a pagar quando não formos informadas da cobrança. Olha, senhora Júlia aí de Novo Hamburgo, normalmente tem que ter uma, para ser obrigado a pagar, tem que ter uma legislação específica, né? Talvez do município, do estado, não, do estado eu sei que não tem. É uso e costumes. É uso e costume. Se a gente é bem atendido, eu normalmente pago os 10%, mas não é obrigatório. E colocar na entrada do estabelecimento de bar, enfim, e restaurante é o direito da informação ao consumidor. Então, em tese, em tese, você não precisa pagar, a não ser que tenha uma lei específica obrigando. Agora, se o serviço deixou a desejar, eu não pagaria. Doutor Santino, nós vamos fazer agora a produção da minha visão daqui, que tem um momento muito importante... Muito. ...para acontecer agora, nesse exato momento. Vamos ver exatamente do que se trata. Vamos interromper as perguntas. Vamos interromper as perguntas e vamos saber... Muitas felicidades, muitos anos de vida... Que maravilha! Machado Filho, tu merece toda essa homenagem. Desde 2002 nós estamos juntos. E nós esperamos, Machado, que tu tenha toda a saúde do mundo para estar conosco mais 20 anos, 30 anos, porque este programa de utilidade pública para o povo do Rio Grande só podia ter um âncora como você. Nós nos orgulhamos muito de ti. Obrigado, Machado. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado. Pegamos de conta daqui. E a minha mulher veio me denunciar... A minha mulher veio me denunciar aqui que eu estou fazendo em 77, cara. E eu não... Felicidades. Obrigado. Muito obrigado, doutor Disselmo. Muito obrigado. Felicidades. Doutor Paulo, obrigado. Que coisa boa. Mestre, meu caro. Que maravilha. Eu sei que todos deixaram. Todo mundo deixou. Parabéns. Já tinha felicitado esse jovem. Obrigado. Deixa eu dar um beijo na minha mulher aqui. Merece muito. E um beijo na minha filha também. Merecido. Estou aqui preso. Estou... 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 Eu acho que agora nem... Já nem consigo mais fazer o programa direito, porque é tanta coisa, tanta... É tanta emoção que eu estou sentindo aqui, vocês não fazem ideia do que é. Já aconteceram algumas homenagens para mim aqui na televisão, quando eu trabalhava aqui na outra vez. Acontece muitas homenagens quando a gente faz as nossas jantas, quando a gente organiza os nossos jantares. Mas hoje realmente foi uma surpresa absolutamente especial. Olha aqui, ó. Vou ser obrigado a tomar um vinho maravilhoso. Vou ser obrigado a sair do meu regime e comer uma torta espetacular, que é um bolo que estão trazendo aqui para mim. E mais do que qualquer coisa, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho um orgulho extremamente grande de fazer esse programa. Eu tenho um orgulho, uma satisfação, uma alegria, porque sei que aqui, como disse o professor Bonato, como disse o doutor Santini, como disse o Marcelo, o Dirceu, o Paulo, o Diego, todos os meus amigos que estão aqui, aqui a gente presta um serviço de utilidade pública. A gente ajuda as pessoas a resolver uma série enorme de problemas. Que bom que a gente consegue fazer isso e que bom que a gente está conseguindo continuar fazendo isso. Estou vendo a Tatiana aqui na minha frente, que é a nossa diretora de programação, que eu já fui, inclusive, empresário dela há um tempo aí, mas agora não sou mais. É brincadeira. Estou vendo o Gustavo, estou vendo meus amigos todos aqui da Câmara, as pessoas que estão aqui dentro, que fazem o programa diariamente comigo. Muito obrigado a vocês. Mas, Machado, eu queria só aproveitar, porque nem todos conhecem a origem. Esse programa surgiu em 2002. É verdade. A gente tinha uma reunião mensal do fórum e o professor Bonato nos provocou coisas assim, mas é impossível a gente discutir tantos assuntos importantes e ficar só num grupo menor. E nós tendo disponível uma TVE. A gente marcou com o atual presidente em 2002, trouxemos o professor Bonato, o doutor Giovanni Conte, o desembargador Francisco Meixe e o Paulo Valério. E aí o presidente nos recebeu e chamou o Adão Oliveira, que era o grande diretor de programação. É verdade. Descanse em paz lá, nosso grande jornalista também. E quando o presidente ouviu o depoimento de todos os voluntários que ali estavam, perguntou para o Adão, o que é que faremos? Aí o Adão diz, era tudo o que eu queria ouvir. O programa estava criado e o Adão teve a inteligência, a pertinência e a sabedoria de convidar o melhor jornalista, talvez, da época aqui. E se tornou grande âncora. E aí uma homenagem também especial a todos que vêm aqui durante a semana, saem do seu lar, etc., voluntariamente. Voluntariamente, que coisa boa. Que bom que tem grupos e pessoas que pensam e agem de forma coletiva. E vocês veem que bom que eu tenho um grupo de amigos como esses aqui, que acham que eu sou bom. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Essa homenagem realmente foi... Jamais vou esquecer disso. Mas quero convidá-los para que vocês sigam na programação da TVE. Tem agora o cenário econômico e logo depois tem o estádio. E amanhã eu venho aqui às seis e meia para receber o doutor Marcelo e um convidado dele, que eu, sinceramente, não lembro o nome, mas que já esteve aqui. E quero que todos vocês estejam conosco novamente amanhã, a partir das 18h30. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Parabéns. É, mas vocês estão brincando comigo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto